Esse vídeo mostra a dificuldade deste adolescente cadeirante de sair da sua própria casa. Todo o trajeto foi gravado pela mãe do Max. Sem acesso adequado, o Max fica a maior parte do tempo dentro de casa. A dificuldade é o acesso, né? Eu tô lutando já tem um ano, mais de um ano, né? Nesse acesso. Foi que eu já corri atrás do Conselho Tutelar pra resolver essa ponte. Eles resolveram fazer a ponte. Mas o acesso pro meu menino até agora não foi feito ainda. Você quando chega aqui na ponte tem dificuldade de empurrar a cadeira pra subir nessa elevação? Ainda meu menino não teve essa possibilidade de chegar na ponte ainda. Por quê? O acesso ainda não teve. Ele não consegue sair de casa. Isso. Tá em casa até agora. Por quê? O problema é que o motorista do transporte tem que vir pegar ele no colo. Sem o motorista pegar ele no colo, ele não vai fazer tratamento nenhum. E ele já perdeu o atendimento na PAI várias vezes por causa disso. Precisa de uma pessoa junto com o motorista do transporte pra pegar ele no colo. Porque eu não tenho ninguém que possa pegar ele no colo pra fazer tratamento. Se ele não resolver esse acesso, como que eu vou ficar nessa situação? Tentamos sair com o Max, mas a falta de prática nos causou medo de deixá-lo cair. E resolvemos voltar. A dificuldade aqui é mesmo o acesso, tanto para o Max, como outras crianças aqui na região, no bairro Gangorrinha, em Teófilo Tônico. O que os pais querem é que a prefeitura faça uma rampa para que o acesso fique mais fácil. Para que essas crianças chegam com mais facilidade na porta de suas casas. Pra chegar aqui na ponte, você viu que a situação é muito delicada, muito absurda, a prefeitura não ter feito isso aí ainda. Antes, ele conseguia passar pela ponte de madeira ali, com as moletas, já caiu dentro desse esgoto várias vezes. Principalmente, ele já usou tutor também. Ele andava por cima de dois pauzinhos, que ele já caiu, encheu de muitos vermes dentro desse riozinho, entendeu? Depois disso, que ele ficou usando cadeira de rodas, que ele não aguentou mais. Com tantas dificuldades, Max parou de estudar. Mais um ano, meu menino vai comparecer sem ir na escola, sem fazer tratamento. É difícil, não tem como eu sair por causa desse acesso ali, que eu podia ir para a escola todos os dias, que eu podia ir com o meu nome, eu podia ir lá para o pai, eu podia passear. Eu só estou ficando em casa preso. Você quer uma vida melhor, né? É. Se melhorar o acesso aqui, até você mesmo consegue andar? Consigo passar. Consegue passar você sozinho? Consigo. Tem quanto tempo que você parou de estudar? Um ano. Um ano. Sente falta dos colegas? Sente. Você estava em que série, Max? Estava no sétimo ano. Meu pai sempre dava carona para ele. Vinha a dificuldade dele de muleta para a escola. Aí, em certo tempo, Max sumiu. E eu fui procurar sobre o Max. O Max estava em casa, sem poder sair, devido ao acesso que é precário. Já teve várias quedas na ponte, na pingueira, na realidade. Aí o meu pai foi ver aqui na casa do Max. E chegou lá transtornado com a situação dele. Entendeu? Aí eu vim também, conversei com a mãe dele. Aí a gente procurou o que deveria ser feito para o Max. Conseguir, pelo menos, ir para a rua e ir para a escola. Procuramos todos os órgãos. Graças a Deus, fomos bem atendidos. Como a Pai e como os outros lugares. Ganhou a cadeira. E agora está aí, né? Correndo atrás para a gente tentar fazer esse pequeno acesso aqui. Que era o mais viável para ele. Conseguir para voltar às atividades dele normais do dia a dia. O mesmo drama vive essa senhora, que tem uma filha especial, que vive o tempo todo sobre os seus cuidados. Quando eu saio, um sofrimento danado. Aí eu só vou na rua, correndo, rapidão, volto para me cuidar dela. Que é porque caminha, tipo assim, camada, né? E foi mesmo Deus que Deus abençoou nós. Que essa ponte foi feita para isso, né? Porque nós carregamos essas crianças. Porque é tipo criança, né? É criança mesmo. Nós falamos que é criança. Que é uma... Tem que ter um cuidado especial. É, aí, graças a Deus. Mas só que, porém, a ponte lá ficou boa para nós passar. A passagem está boa. Mas a subidinha, que ficou ruim para nós subir com a cadeira com os meninos, né? Que é meu menino. É de pedra e fica mais difícil, né? É de pedra. E aí que as cadeiras, para romper, para subir para rir, cai. E a gente tem que ter firmeza com as crianças, né? Para não cair, manchucar, né? A coisa, né, para nós aqui é muito difícil. As duas mães que vivem o mesmo drama não perdem a esperança de proporcionar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos.